Pega o primeiro ninho, domina a bola, se adianta, rola a bola pra ponta, deixa pra Carlinhos, tentou levantamento, praia pro Macena, dominou, girou, bateu! Gol, dele, ele voltou, Rafael Macena, Macena, é do leão! Gol, do bafo, do leão, do nosso alvinegro da joia, com 5 minutos de jogo, no começo da partida, o comercial abre o placar, ele voltou, o avassalador, o artilheiro, o fazedor de gols, e na sua reestreia, ele marca com a camisa 9, a camisa do centroavante, a camisa do artilheiro, do homem de referência do ataque comercialino, Rafael Macena, Macena, a cena feliz de pura felicidade da nação alvinegra, comemora a sua torcida, Rafael Macena, Rafael Macena, abre o placar pro comercial, diante do Primavera, ele voltou, metendo o gol, avassalador! Na jogada pelo lado direito, no lançamento feito, lá pra ponta direita, pro ninho, ele antecipou o Macena, trouxe pra ponta, pro Carlinhos, o Carlinhos foi pra linha de fundo, levantou pra área na primeira trave, e uma cena dominou, girou contra o marcador, e fuzilou contra o gol de Vitor Hugo, pra abrir o placar pro comercial! 1 para o Leão, 0 para o Primavera!